Fala galera, hoje eu estou aqui em São Paulo, na Moca, Zona Leste, próximo do centro de São Paulo E hoje a sessão vai ser na borda, você sabe por quê? Porque nós amamos a borda! Hoje eu estou aqui com um dos especialistas em borda no Brasil E isso já há muito tempo, se liga quem é E aí galera Qual que é o seu nome? André Ribeiro André Ribeiro, André Ribeiro, quanto você tem? Quarenta anos Tempo de BMX Putz, vinte e três anos É tempo pra caramba, né? Muita experiência Comecei a andar com os X Games de 1995 Caraca, mano Estamos aqui na Moca Estão Animal, dez em um? Vamos lá, né? Qual que é o obstáculo? Queria no Quartier, mas você falou que já teve muito de Quartier Vamos fazer no Spine, vai ter borda pra caramba Vamos tentar, Spine na Moca Bora, vamos lá Foi É esse o obstáculo? É, vamos aí Spine Deve ser um pouquinho mais alto e facilitar, mas vamos aí Ah, é? Então vamos lá André Ribeiro, primeira manobra Vamos começar com... O Spine é muito louco, que você pode ir voltando pra lá ou passando Então vamos tentar um Double Peg Over voltando Perfeito André, você é um dos donos da Dream, né? A Dream BMX? Dream BMX E da Dream Bike, é isso aí E o que que é a Dream BMX? A gente... eu sempre fui atleta junto com o meu irmão E a gente teve o sonho de idealizar isso com uma distribuidora, loja Pra fazer um trabalho bem feito com atletas, trazer as peças que até então a gente não tinha acesso Colocar isso no mercado e desenvolver o esporte E uns 15 anos atrás a gente começou isso aí, graças a Deus, com sucesso Foi muito certo Perfeito A Dream BMX, ela não trabalhou também só com distribuição e venda de peças Ela chegou a fazer eventos, né? Sim Uma coisa puxa a outra, né? Então a Dream BMX, ela nasceu como uma loja, virou uma distribuidora E acabou acontecendo muito de a gente apoiar muitos eventos E aquilo se transformou em organizar o evento Como a gente idealizou o BSS Tour e muitos eventos aí que a gente trabalhou nos últimos anos E sobre Hiders? Hiders que vocês apoiam? Isso faz parte do nosso DNA, né? A gente tem alguém que passa aquilo, mostra as peças E a gente sempre quis ter um time, teve um time pra apoiar os atletas Desenvolver o esporte, fazer crescer Isso é como se fosse uma corrente, né? Tudo ligado Legal Bora pra segunda manobra? Vamos lá Qual que é? Eu vou tentar um... vou fazer, né? Um Feeble passando o Spine Eu vou dar uma volta no Ball Aí entro de Feeble no Spine, que é Double Coping, né? E passo ao contrário Perfeito, bora lá André, você é da de DRB? Sim, com certeza Me fala um pouquinho sobre ela A DRB é uma idealização minha e do Marcelo Que foi uma evolução da Dream BMX Que a gente aprendeu muito com as marcas que a gente distribui, né? Quem que é o Marcelo? O meu irmão Sócio, amigo, irmão, tudo junto E a gente desenvolveu uma marca idealizada pra atletas, feita por atletas E o ideal de colocar mais moleque no esporte, criar peças mais acessíveis E oferecer pro mercado aquilo que as marcas gringas, às vezes, não tem aqui E que chegam com preço mais alto Entendi Então a DRB, ela tem uma relação com a Dream BMX? Com certeza Ela faz parte ali da Dream BMX A sigla tem um pouco a ver Muita gente não sabe disso, né? É A galera, às vezes, pergunta muito É uma pergunta que chega bastante pra gente É uma marca, ela é distribuída por todas as lojas do Brasil Mas ela pertence à Dream BMX Na verdade, o know-how da Dream BMX conseguiu criar a DRB Que não perde nada pras marcas gringas Então a DRB é um produto que você encontra nas principais lojas de BMX no Brasil? Sim, sim A gente fornece pro Brasil inteiro aí Pra todas as lojas referências Que conseguem fazer uma distribuição nacional E até logo, logo, internacional Perfeito Bora pra terceira manobra? Vamos lá Eu vou dar um Ice Peak passando o Spine Perfeito Eu paro de Ice de um lado e passo pro outro Maravilha, bora lá André, você viaja bastante, né? Queria viajar mais Me fala dois lugares Um fora do Brasil e um aqui no Brasil Duas pistas que você acha muito legal Que você gosta muito de andar Eu acho que a pista, o rolê, ela é um conjunto, entendeu? Então a pista minha preferida aqui do Brasil é de São Sebastião Embora seja um pouco longe, eu não ando tanto lá como eu queiro Mas na beira do mar, mas na beira do mar, uma avenida legal, um ambiente onde você para o carro do lado, tem um açaí Quando você faz uma trip pra lá, vira uma coisa perfeita, você desce a serra, vê o mar, tal, eu cheguei a pista com o Spine, mesinha, tudo que a gente gosta ali, savana, street legal, reformadinha Pra mim é de São Sebastião em São Paulo, assim, é onde eu mais gosto Pode até não ser a melhor pista, mas o ambiente traz algo que a experiência é bem legal, entendeu? E ir lá fora? Lá fora é difícil, porque com certeza a minha favorita hoje que eu fui há pouco tempo é Málaga O Rubens Skate Park lá, que a gente foi no Vans Pro Cup Eu com certeza tenho que voltar lá Ela foi construída por um BMX, é É, o Rubens Alcântara realizou, o parque chama Rubens Alcântara, né? Lá tem Pup Track, tem Dirt, tem Mini Rampa, Street e um bom maravilhoso, que todo mundo conhece Mas é muita linha, aquilo lá você tem que ficar uma semana andando Eu quero muito voltar pra Málaga E também traz uma experiência legal, porque a cidade é legal, o ambiente é legal, a comida é legal, é beira-mar, você vai pra praia, sabe? Então forma uma pista perfeita ali Pra quem quer viajar, você recomenda É, com certeza Málaga é um destino legal e não tão caro assim Agora a gente já andou em Udor, também é um sonho, o SMP era um sonho de conhecer na China, também a gente visitou É, agora Málaga tem que estar no... É especial Tem que estar ali, todo mundo que anda de bike tem que ir lá e conhecer aquela obra-prima Perfeito, bora pra quarta manobra? Vamos lá Qual que é? É, vamos dar um ice pick passando, vou entrar de um lado do Spine, dar um ice e sair pro outro Perfeito André, todo mundo tem uma referência Quais são as suas, aqui do Brasil e lá de fora? Essa pergunta é difícil, né? Mas eu venho de uma escola mais antiga, uma escola da borda, né? Então quando a gente fala de referência gringa, é David Ossato, Clint Miller Se fosse canalizar mesmo, seria tipo um David Miller, que era um cara que ele fazia aéreo, borda, apavorava de todo jeito E Matt Hoffman, que é o pai de todos aí, né? Agora... Aqui no Brasil Aqui no Brasil é mais difícil, a nossa escola antiga, com o Tico, Serginho, Draque, andando todo mundo junto Um andava com o outro e puxava o outro e aquilo fez crescer Mas quando a gente fala atual, tem muito moleque bom e difundiu bastante, né? Mas o que me admira muito no moleque É ele ser aquele jeito que ele anda em tudo que é pista, que o cara consegue desenrolar numa street, numa borda, num dirt, num parque Que o cara é freestyle, entendeu? A molecada hoje, ela precisa ser freestyle Você tem que andar de bike porque gosta... Meu, eu não ando de verte, mas esse tipo é um Ralph, vamos andar de Ralph Eu não ando de street, não tenho que... Não sou especialista em street, mas, pô, quem não pode se dar um manual num banquinho, numa mureta, um fibo, sei lá? Então isso que eu acho que a molecada de hoje tem que ter E tem Caio, Madonna, Maneirinho, Jesus, todos eles apavoram nisso aí O time da Dream, ele é pensado dessa forma, um moleque que gosta de andar de bike e apavora em todo o terreno Que acabam sendo um pouco de referência pra você também nos dias de hoje Sim, a gente anda com os moleques direto, então um puxa o outro, eles puxam a gente Evoluir mais e refazer as manobras que você já fez e até evoluir as manobras deles, né? Então isso acaba se transformando numa grande amizade de rolê do guete, apavora, estando na borda O moleque dá 6 metros de aéreo e faz tudo que é borda, né? Então isso é uma coisa que traz uma influência grande pra você continuar andando e apavorando Bora pra quinta manobra? Vamos lá Qual que é? Vamos dar mais Ice, né? Tá gostando de Ice? Vamos dar um Ice Over pra Fake Perfeito, bora lá! André, você é um dos juízes mais importantes aqui no Brasil Que deu uma vasta experiência de evento e tempo também Como é ser isso? Com certeza a experiência trouxe muito conhecimento Eu já tive o prazer de julgar Garrity Reynolds com o Matt Hoffman pedindo a nota no meu ouvido aqui Então isso me trouxe bastante experiência Eu acho que pra você saber uma coisa você tem que ter feito aquilo alguma vez direito, entendeu? Então é uma experiência que eu acho que todo atleta deveria ser juiz alguma vez pra entender a dificuldade É muito, muito, muito difícil Você não agrada todo mundo, você tem um olhar único que você tenta traduzir pra números Mas aquilo é o seu gosto aliado com um monte de critérios De amplitude, de perfeição, de estilo, de tempo do cara, de conhecer o cara ou não conhecer E você tem que deixar coisas de lado como amizade E ao mesmo tempo avaliar só aquele minuto com outros minutos muito bons e muito diferentes às vezes Com certeza é uma coisa muito difícil e isso eu acho que tende a melhorar com o tempo com mais pessoas sendo juízes Você também organiza evento e em algumas vezes por ética você tem que escolher outros juízes Você não pode julgar, porque fica estranho e tal Você tem que escolher alguns outros juízes, né? Qual é o cuidado que você tem? O que um juiz precisa como base pra começar a ser juiz? Nos últimos BSS a gente saiu da partida de julgamento, tanto é que nem ficou perto dos juízes A gente tentou montar um board de juízes ali com caras que estão no esporte há mais tempo Que conhecem, que são justos, que tem pesos parecidos do que a gente busca no rolê e naquele evento Mas com certeza é uma escolha difícil, entendeu? As vezes o cara não pode estar num bom dia, ele pode estar prestando atenção numa parte e errar E o erro daquele prejudica os outros dois ou três juízes que a gente tem no evento Mas hoje como organizador eu não participo do quadro de juízes, nem eu nem o Marcelo A gente participa às vezes da somatória pra ajudar a desenvolver as notas Mas dar as notas a gente tá fora disso, entendeu? Você abstém disso É, mesmo porque como organizador e patrocinador de muitos atletas a gente tenta pular um pouco disso A gente fez algo bem democrático, a gente fez uma eleição de juízes Então a gente colocou 20 juízes pros próprios atletas julgarem quem eles queriam, então eles votaram A gente tenta fazer algo que seja o mais justo possível pra chegar no melhor atleta do evento que rolou Bora pra sexta manobra? Vamos lá Qual que é? Vamos de um ice pick over, voltando A gente fez um window, agora a gente vai voltando André, essa pista, ela foi construída por BMX Qual a relação que você tem, você e seu irmão Marcelo, tem com isso? A gente tá no parque da Moca A gente tá próximo da Dream, praticamente uns 10 minutos Ali atrás a gente tinha um pump track que a gente tinha conhecimento aqui na subprefeitura Ele liberou pra gente fazer um pump track e acabou com falta de manutenção e verba, a gente acabou perdendo ele Mas como o nosso relacionamento a gente conseguiu dar entrada numa emenda de um vereador Nesse local que era perfeito A Moca não seria a Moca se não tivesse essa árvore gigante com essa sombra maravilhosa E a gente, quando viu esse lugar a gente falou Meu, aqui tinha que ter uma pista, esse parque tinha que ter uma pista Tem uma faculdade com 8 mil pessoas em frente, é uma passagem pro metrô, vamos fazer uma pista A gente desenhou essa pista, deu entrada com a emenda do vereador Vocês desenharam também? Foi a gente que desenhou essa pista do SketchUp Chamou o Cássio Narina pra construir Conseguiu colocar o Cássio Narina, que é um skatista que já fez um monte de pista Dentro da construtora pra ele trabalhar Explicando pros caras, a construtora que ganhou a licitação do Manjaba Nada de pista, nunca tinha feito nenhuma pista E ele que já tinha feito várias pistas de skate, ajudou a fazer Porque a gente não tinha conhecimento e tempo pra ficar aqui E demorou muito, porque tudo na prefeitura demora Parou obra, faltou dinheiro A gente teve que ir na gestão Haddad, falar com o Haddad Ir atrás de grana pra eles colocarem mais Mas acabou saindo, é uma pista compacta Só que muito versátil Você vê que os skatistas mesmo, a pista que a gente de bike desenhou Eles preferem aqui do que o Pump do Drac Ou aqui, às vezes, do que o do Jockey É mais cheio até, você vê que tem sempre muito cara andando Como assim, é skate, anda aqui também, é isso? É uma pista de esportes radicais Anda bike, skate, patins, o que você quer dar, você anda Quanto isso influenciou na liberação de outras pistas pra BMX? Eu acho que juntar os esportes é a melhor opção Sempre, porque você tem mais força Quanto mais gente juntando, ele tem mais atrás O que falta, às vezes, é os BMX correm atrás As próprias cidades, pelos caminhos corretos Na prefeitura, quando está construindo uma pista Ir antes, na construtora Conversar, ver quem é o projeto O que está rolando E não chegar lá depois que inaugurou pra andar Entendeu? Aí é fácil você pegar a obra feita Vocês tiveram muita paciência, hein? Sim, sim Várias vezes De correr atrás Conversar E entender Desenho de pista sempre dá problema Quando a gente soltou os desenhos aqui Teve o skatista que reclamou e tal Mas o cara não estava nem dentro das coisas Entendeu? Aqui o cara queria fazer um bowl de 4 metros de profundidade na moca Que é uma varze, assim, tem muita água Se fizesse um bowl de 4 metros de altura Ele vai ficar cheio d'água sempre Porque sempre que chove aqui A gente tem muita água Então tem muitos detalhes Que a gente vai desenrolando no processo E a gente aprende isso também, né? Quanto tempo, mais ou menos, depois foi isso? Ah, foi uns dois anos e meio aí De lutas, idas e vindas Acho que eu vim nessa subprefeitura aqui Umas 25 vezes Isso com toda a influência que vocês têm Sim A gente já conhecia a galera Já conhecia Mas é tudo prefeitura devagar O processo vai pra um lugar Falta engenheiro Falta... Aí mandaram o projeto errado Porque eles já tinham o projeto Aí o engenheiro teve que doar É tanta coisa que deu trabalho Mas saiu Mas saiu, tá aqui, a gente tá andando E isso com certeza é confortante E vale a pena pra gente Era pra vir com iluminação O parque fecha às 10 da noite Quando chega às 7 horas Com a sombra Que a gente não consegue andar mais A gente tá brigando hoje pra iluminação Mas o parque também não tem iluminação Perfeito, então Bora pra sétima manobra Nossa, tô falando mais do que andando, né? É... Vou pôr um Fufano no meio desses Ice Peaks aí Vou pôr um Fufano E um Ice passando Perfeito, bora lá Galera, pra vocês que tem noção Da dificuldade disso Um Spine Que a gente normalmente chama de borda Se você parar pra pensar Isso aqui pode ser uma borda, né galera? Eu acho que é mais, né? Olha o tamanho Olha o espaço que você tem aqui em cima E isso aqui nós deveríamos chamar de Quina, né? Vocês tendem mais ou menos noção Do grau de dificuldade Desse obstáculo que o André escolheu Um obstáculo que muita gente foge, né? E tá aí Bora pra próxima manobra André Você anda com quem? É... Com certeza A pessoa que mais anda É quem tá sempre comigo Que é o meu irmão A galera do time da Dream BMX Que tá sempre junto E a gente tem... O velho Cris Que era pra estar aqui O Du, a galera É... É a galera nossa É sempre da Dream, né? Turma da Dream que tá sempre junto O Du, galera... É... A gente tá sempre nas pistas, né? Quem tá na pista a gente anda junto Mas... Quando a gente chama pro rolê Geralmente é o time da Dream BMX Doguete, Caio, Cacarotto, Michel... Essa é a galera que a gente anda hoje em dia Em vinte e poucos anos de BMX Muita gente foi e voltou, foi e voltou, né? Então a gente tá nativo há vinte e poucos anos A gente já viu muito talento bom parando E voltando Como simplesmente sumindo aí Mas a gente tá dando o máximo possível que dá, né? Que o corpo aguenta Vamos lá Qual que é? Peraí, 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 peraí Vamos lá Posso escolher uma? Manda lá, né? Uma voando Vamos dar um 3.6 Um 3.6 básico de spine aí, normal, né? Perfeito, então bora lá Todo mundo tem que saber André, fugindo um pouquinho do 10 em 1 Qual é? Qual é? Uma manobra que você gostaria de mostrar Que fosse fora do obstáculo que você escolheu? Ah, não sei se mostrar Porque eu já faço ela há bastante tempo Mas é uma manobra que... Muito moleque novo até me pede pra fazer Me pede pra ensinar É... Eu gosto bastante Que é a Tupic, na verdade A gente pode fazer no quarteiro alto aqui O Tupic Ou no baixo No alto mais legal E... Depois a molecada começa a tentar por variação e tal Não é uma manobra fácil Ela é chata Mas depois que você aprende ela é bem legal E até os pros hoje fazem E tudo é uma manobra da hora Perfeito, bora lá? Bora André, eu já te vi andando com o freio da frente Por que que você não tá com o freio da frente? Ah, sei lá Eu tirei o freio há tanto tempo É... A galera não usa freio Eu aprendi muito a manobra sem freio Os próprios Noze, Tupic e outras É... Canádia Então... Eu não vi tanta necessidade Hoje quando eu vejo, tipo, o Clint Miller andando com freio há pouco tempo no Brasil Dá aquela vontade de pôr um freio pra brincar e tal De repente mais pro futuro Quando eu estiver andando mais de bordo A minha mini rampa de nossa do BSS estiver montada direto De repente a gente volta a colocar Mas... Hoje eu estou cegado Por que eu ando? Eu não ando tanto Então... É... Tem que reaprender as manobras de freio Não tá no plano por enquanto Mas eu curto muito, né? Como eu falei antes É... É BMX, não tem essa Se tiver freio, sem freio Se tiver dando aéreo, borda Se tiver que fazer a gente tá aí Nona manobra É... Vamos voltar pra borda, né? Bora É... Vamos dar um 3.6 até o TEP no... No coping Perfeito, bora lá Cereja do bolo, décima e última manobra Essa manobra Essa manobra... É difícil achar um lugar que eu gosto de fazer Porque ela é fácil de escorregar a pedaleira É... Tinha um caixote de madeira que eu adorava Eu já fiz em São Miguel Onde existe aquele caixote É... Trave é legal É... Nesse Espainha eu nunca fiz A ideia é dar um 270 TEP Passando de Ice Peak Over Voltando pra lá É... Difícil Ela é chata Mas... É que ela é um 3.6 até o TEP com Ice Over Só que você tem que vir na velocidade certa Bem técnica Vamos tentar É meio técnica Vamos tentar fazer aí Bora lá E aí Uuuuuh Soi André Valeu Dez em um Algumas considerações Algum recado que você tem pra dar Ah... Eu queria agradecer aí a todo mundo que assistiu A toda minha família que sempre é mulher E... Irmão, mãe Todo mundo que sempre ajudou a gente a andar aí Apoia o BMX É isso aí Talvez mandar um recado pra todo mundo que anda de bike E sempre arruma desculpa WhatsApp virou a rede de desculpa Desde unha encravada Os caras não querem andar por... não tem tempo Antigamente não tinha pista, agora tem um monte de pista Tem bike Tem fácil de marcar rolê e os caras não andam Vamos parar de arrumar desculpa Andar de bike, colar nas pistas Você vê isso aqui, a gente filmou a manhã inteira Aqui na Moca tem dois bikes Tem uma pista central do lado do metrô Então Vamos andar de bike, pega a bike, vamos pro rolê E obrigado por apoiar A Adrienne BMX, a DRB, o BSS Vamos fazer o esporte crescer Perfeito, curtiu 10 em 1? Valeu, adorei É isso aí galera, 10 em 1 Com uma das figuras mais importantes E mais envolvidas com o BMX Que nós temos aqui no Brasil Numa sessão cabulosa No Spine Porque nós amamos a corda Até mais galera Tchau 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 Tchau